E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje é uma dica super legal que é como deixar os seus esmaltes Sim, eu tô sem esmaltes agora no momento, mas eu estava com esmaltes Como deixar os seus esmaltes foscos? Não é o seu vidrinho, é sim as suas unhas, ou seja, você passa o seu esmalte e como deixar na sua unha o esmalte fosco Bom, tem uma dica aí também na internet que tem como você deixar seu esmalte fosco usando amido de milho Colocando dentro do seu frasco, do seu esmalte Pois, como isso daria bastante dificuldade, porque você teria que perder seu vidrinho todo de esmalte Só pra deixar ele fosco, ou você teria que colocar um pouco por fora pra tentar usar fora do frasco e depois fechar Enfim, daria muito problema, muita dificuldade e eu queria facilitar Eu não sei se vocês já viram, mas existem aquelas fotos de unhas foscas pretas, bem pretas mesmo E aquela coisa meio que aveludada, digamos assim, mas é fosco E aí aquelas pessoas acham de anel e tudo mais, enfim É muito bonito o efeito que fica Ainda mais quando a pessoa se joga nos acessórios depois, fica maravilhosamente bonito Porque a unha, tudo isso fica muito bonito Por baixo da sua unha, seja um cotoco, vai ficar bonito, pode crer Então, a única coisa que você vai precisar, gente, é do seu esmalte Sim, você vai pintar sua unha normalmente, como eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Quem botou minha unha foi minha mãe, porque eu não sei botar minha unha direito, eu borro tudo Na hora de eu limpar, eu atravesso a unha todinha e acabo com o esmalte Enfim, então quem botou minha unha foi minha mãe Eu usei a cor preta, não, na verdade eu usei um azul bem escuro Quase puxado pro preto, mas não é preto Porém, vocês podem usar qualquer outra cor Vocês podem usar rosa escuro, azul marinho ou azul céu Você pode usar vermelho, vinho As cores mais puxadas por tons escuros, escuros, eu acho que ficaria muito mais bonito E muito mais interessante, sabe, o efeito Porém, você pode fazer com cores mais claras Só que eu acho que o efeito fica muito mais bonito quando são feitos com cores mais escuras E depois, gente, que você pintar a sua unha Ó, se você for menor de idade, se você for, sei lá, 7 anos, 8 anos Pede ajuda de um responsável, de sua mãe, de seu pai, de seu tio, de sua prima Alguém que seja um pouquinho mais adulto que você, um pouquinho mais adolescente, um pouquinho mais velho E pede ajuda pra que nada aconteça, tá bom? Por favor, não me culpem Então, a única que vocês vão fazer é pintar Quando você acabar de pintar, gente, se possível, não tire o borrado Porque até você dar as suas duas mãos na unha, talvez uma já esteja um pouquinho mais seca E a ideia é que os dois estejam molhados Os maus têm que estar ainda molhado Se não é feito, não vai ficar muito legal Não vai ficar, tipo assim, realmente fosco Vai ficar mais ou menos Então, acabou de pintar Antes de você limpar, você coloca uma água pra ferver um pouquinho antes de começar a pintar a unha E deixa essa água... água normal, tá, gente? Ferver Nisso que ferver é quando você estiver com os seus dedos, com as suas unhas pintadas Sem tirar... Seus dedinhos, suas unhas Ao vapor da água Ao vapor que vai sair da água que tá fervendo, ok? Claro, né, gente? Não vamos pegar e botar, tipo, aqui, assim, sabe? Como eu mostro ali no vídeo Dá uma distância considerável aí Pra que não queime Porque o vapor também pode queimar, ok? Ok, gente? Então, é uma dica fácil, porém, né? Tomem cuidado, por favor Pra não me culparem que eu fiz vocês queimarem a mão Tem que submeter, sim, ao vapor Porém, uma distância considerável que o vapor consiga alcançar Mas que você não sinta a sua mão ou alguma coisa queimar, ok? Tomem cuidado Depois disso, gente Vocês fiquem aí, sei lá Mais ou menos um minuto aí Tenta ver se tá pegando em todas as suas unhas Porque às vezes pega bastante aqui, mas não pega aqui Então, tenta controlar aí E depois disso, pronto É só você tirar o borrado e o seu efeito já está feito Ok? Super fácil E porém, tomem cuidado Porque é uma dica um pouquinho perigosa Mas espero muito que vocês tenham gostado É uma dica super, super rápida, super fácil E o desse acabamento maravilhoso Eu curti muito Se você gostou, dá aquele like aí Pra eu saber que você gostou, tá bom? Compartilha esse vídeo pra suas outras amigas Seus outros amigos Sua família Souber dessa dica Dessa coisa mais fácil Esse modo mais fácil Porém, tem que tomar cuidado, né? Compartilha esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito Me siga em todas as redes sociais E é isso, ó Um grande super power beijo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau